Olá pessoal, aqui o pastor Augusto Zicodemos, passando por aqui para confirmar a minha presença na conferência Old School 2023 em Franca, São Paulo, esse ano, cujo tema será a igreja. A conferência acontecerá nos dias 6 a 9 de julho e você pode fazer a sua inscrição no link que está aqui abaixo. Outros colegas palestrantes estão convidados, a conferência sem dúvida será uma benção na sua vida. Espero você lá. Propiciação é a tradução da palavra hilasterion, que é o termo que é usado para se referir, é o termo traduzido como propiciatório, que é o termo que se usa para referir a tampa da arca. Quando Deus mandou que Deus fizesse o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, através de Moisés, ele deu as dimensões de uma arca de madeira de acássia que tinha que ser coberta de ouro e que deveria ter uma tampa onde dois anjos se tocavam nas extremidades da asa e essa tampa era chamada de propiciatório. Dentro da arca estava guardado os dez mandamentos e essa arca ela ficava armazenada dentro do Santo dos Santos, que era o local mais interior e mais sagrado do tabernáculo e mais tarde do templo. Só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue de um animal que era derramado, aspergido sobre a tampa da arca e Deus se tornava propício à nação de Israel. Deus perdoava os pecados da nação e ele se reconciliava com a nação. Por isso o nome daquele dia era o dia da propiciação e o nome da tampa onde o sangue era derramado era propiciatório. Era ali que Deus se propiciava, que Deus aceitava os sacrifícios por conta dos pecados de Israel, que Deus satisfazia a sua justiça e Deus perdoava o povo. É o mesmo nome, termo que Paulo está usando aqui para Jesus Cristo. Ele está dizendo que Deus propôs Jesus Cristo como propiciatório, ou seja, aquela tampa, aquele ritual do Antigo Testamento, era um tipo, era um símbolo, era uma figura do que Cristo fez na cruz. Na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue precioso como propiciação pelos nossos pecados e esse sangue cobriu a lei, cobriu a lei. No Antigo Testamento, quando o sangue era derramado na tampa, o que é que estava dentro da arca? A lei que nos condena, mas o sangue cobria aquilo. Agora também, o sangue de Cristo da cruz cobre a lei, de maneira que a lei não pode mais me condenar, ela não pode mais me mandar para o inferno, ela não pode mais me colocar na situação de condenado eternamente ao sofrimento eterno. É dessa maneira que Deus pode justificar pecadores. Veja o que ele diz em seguida. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Mais uma vez, Paulo está dizendo de que maneira isso me alcança. é mediante a fé, não é por mérito, não é por obra, não é por moralidade, não é pela lei. Eu tomo posse disso pela graça de Deus. A propiciação mediante a fé. Agora veja, verso 25. Deus é justo, ele continua justo em todo esse processo, ele não cometeu injustiça nenhuma, considerando você como justo, e ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Note que no final do verso 25, Paulo diz assim, que dessa forma Deus manifestou a sua justiça. A justiça aqui já é o atributo de Deus. Deus manifestou que ele é justo, porque alguém poderia dizer, como é que Deus suportou os pecados da humanidade? Porque desde a criação do mundo e a queda, até a vinda do sacrifício, milhares de anos se passaram. Geração após geração de pecadores, se multiplicou pela terra. Gente desobedecendo a Deus, quebrando os dez mandamentos, praticando idolatria. Pensa nos amorreus, nos filisteus, nos cananeus, nos jebuzeus. Todas aquelas nações ímpias de Canaã, nos egípcios, nos mesopotâmios, nos assírios. Por que Deus não destruiu aquele pessoal? A resposta é que Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Agora entenda bem isso aqui. Isso não quer dizer que Deus simplesmente fez vista grossa, e Deus não levou em conta o pecado dos gentios. O que quer dizer é que Deus, porque sabia, porque havia decretado no seu plano eterno, a vinda da propiciação pelos pecados, Ele não desistiu da raça humana, dizendo assim, essa raça não presta, é uma raça de pecadores, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Eu vou deixar que eles continuem no seu caminho, e se percam no fogo eterno para todos sempre. Não. Em vez de Deus fazer isso, Ele agora manifestou a sua justiça em Cristo Jesus. É isso que a passagem quer dizer. Ele deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, no sentido de que Ele não desistiu da raça humana, mas Ele manda o Seu Filho para que Ele seja justo, castigando, aqui em que sentido Deus é justo? Porque os pecados, eles foram lançados em Cristo Jesus. E dessa forma o pecado foi castigado em Cristo Jesus. E agora Deus toma a justiça de Cristo e aplica ao pecador, e Ele então pode justificar pecadores. Na cruz existe essa troca cósmica, a justiça de Deus é satisfeita, os pecados são castigados, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a justiça de Cristo é aplicada ao Seu povo, os que creem nele como Senhor e Salvador. E dessa forma Deus permanece justo, o pecado foi castigado, recebeu a devida condenação, e os que creem em Jesus Cristo podem receber perdão, serem justificados e receber a vida eterna. Essa é a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa foi a doutrina fundamental da reforma protestante. Não foi inventada pelos protestantes, não foi inventada por Calvino, Lutero ou qualquer outro, mas eles simplesmente redescobriram que era dessa maneira que Deus justificava pecadores. Eu digo redescobriram, porque durante a Idade Média, essa doutrina se perdeu, ela foi acrescentada, ela foi mutilada, ela foi aleijada, ela foi editada, entrou a participação do homem, a mediação de Maria e dos santos, o papel da igreja católica com os seus sacramentos, de forma que no final, na época da reforma, o que havia era uma doutrina de salvação pelas obras, pela lei, pelo mérito, pelo sacramentalismo, pela igreja, pela liturgia, pela religião. E a doutrina de que Deus justifica livremente o pecador, mediante a fé em Cristo Jesus, foi isso que Lutero descobriu, lendo esse livro, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o justo viverá pela fé. E foi isso que começou a reforma protestante, e é isso que tem que ser redescoberto na igreja brasileira, no meio de tanto legalismo, no meio de tantos usos e costumes, de tantas práticas que as pessoas acrescentam, à obra completa e perfeita de Cristo Jesus. Quatro conclusões do apóstolo Paulo, eu vou correr aqui. A primeira delas no verso 27, sobre a forma de pergunta, na verdade ele faz várias perguntas aqui. Ele conclui, usando esse recurso de pergunta. Primeira pergunta, verso 27, onde está pois a jactância, foi de toda excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A primeira pergunta conclusiva de Paulo é, à luz de tudo isso, eu pergunto, existe um lugar para a jactância? Jactância é orgulho, envaidecer-se, conta vantagem, existe no evangelho bíblico, espaço para o homem se gloriar de alguma coisa? Resposta de Paulo, não, onde é que está a jactância? Foi excluída de todo. Aí ele pergunta, por que lei das obras? Não, pela lei da fé. Quando ele fala lei da fé, lei aqui quer dizer princípio, pelo princípio da fé, pelo sistema de salvação baseado na fé, esse sistema exclui a vanglória, ou seja, é impossível para um crente, uma pessoa que entendeu o evangelho, que ela seja jactanciosa, que ela se invaideça, que ela se glorie, que ela conte vantagem, que ela se julgue superior aos outros, que ela condene e critique os outros, porque ela sabe que é uma pecadora, sabe que foi salva pela graça, e pela misericórdia, não tem espaço para esse espírito, duro, inflexível, condenatório, juiz de todos, que a gente vê, tão comum no meio evangélico, parece que as pessoas nem se percebem, de que elas receberam graça da parte de Deus, me lembra aquela parábola que Jesus contou, do homem que devia milhões ao rei, não podia pagar, o rei perdoou, o cara sai do palácio, encontrou um amigo que devia dez contos, pegou o cara pelo pescoço, paga agora, e foram contar para o rei, o rei chamou o cara de servo ingrato, eu te perdoei um milhão, que tu me devias, tu não podia perdoar teu amigo, que te devia dez real, é isso que a gente encontra hoje, no meio evangélico, gente que não entendeu, que o evangelho exclui a jactância, segunda conclusão, verso 28, concluímos pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente, das obras da lei, é pela fé, que é um dom de Deus, pela fé, que é graça de Deus, nós veremos isso hoje a noite, mais uma vez, é pela fé, e não por obras, que nós somos justificados, diante de Deus, independentemente, das obras da lei, ou seja, sem relação, com as obras da lei, não é pelo cumprimento, da lei, das obrigações, terceiro, terceira conclusão, verso 29 e 30, pergunta de Paulo, e é porventura, Deus somente dos judeus, isso aqui que eu estou falando, é só para os judeus, não é Deus também dos gentios, resposta, sim, Deus é também dos gentios, dos brasileiros, dos africanos, dos australianos, dos americanos, e não somente dos judeus, visto que Deus é um só, só tem um Deus, o único Deus verdadeiro, o qual justificará, por fé, o circunciso, ou seja, Deus vai justificar, pela fé em Cristo Jesus, o judeu, que é circunciso, e mediante a fé, da mesma maneira, o não judeu, o incircunciso, é um Deus só, e um só sistema de salvação, a salvação, a salvação, sempre foi, mediante a graça, mediante a fé, em Cristo Jesus, no antigo testamento, no novo testamento, até o dia de hoje, nunca, nunca, alguém se salvou, mediante mérito, obra, ou qualquer coisa, que tenha sido feita, última conclusão de Paulo, verso 31, e muito importante, anulamos, pois a lei, pela fé, ou seja, esse sistema, de ser justificado, pela fé, ele é contrário, a lei de Deus, ele anula a lei, a lei não tem mais, nenhum papel, não tem mais, nenhuma função, para aquele que é justificado, pela fé, resposta de Paulo, não, de maneira nenhuma, antes, confirmamos a lei, isso aqui, é muito importante, porque de vez em quando, eu recebo, perguntas e comentários, nas redes sociais, de gente, dizendo assim, eu tenho medo, de acreditar nesse evangelho, da graça, porque aí, eu tenho medo, de eu relaxar, eu me considero salvo, eu me considero eleito, de Deus, salvo, pela graça, e pela misericórdia, eu tenho medo, que o meu coração, vai se sentir a vontade, agora, para poder pecar, e fazer as outras coisas, mas o efeito, disso aqui, é exatamente o contrário, quando você entende, que você é justificado, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, o seu coração, se enche de gratidão, de amor a Deus, você na verdade, vai chegar diante de Deus, e dizer assim, Deus, o Senhor, me perdoou, eu, culpado, sem defesa, dos meus pecados, apanhado com a boca, na botija, merecedor, de toda a tua ira, mas o Senhor, mediante o sangue, do seu filho, a propiciação, que há em Jesus, o Senhor, me justificou, gratuitamente, o que é que eu, posso fazer, para te agradar, resposta de Deus, não terás, outros deuses, diante de mim, não farás, para ti, imagem de escultura, não tomarás, o nome do Senhor, teu Deus em vão, lembra-te do dia, descanso, honra teu pai, tua mãe, não adulterarás, não dirás, falso testemunho, não matarás, não comissarás, nada do teu próximo, Lutero, resumiu isso, de uma forma, é atribuído a Lutero, preciso ver se é verdade, mas é atribuir-se a Lutero, a seguinte frase, a lei, me leva a Cristo, para a justificação, e Cristo, me leva a lei, para a santificação, e gratidão, a lei, é confirmada, da seguinte maneira, ela permanece, como sendo, a exigência, de Deus, para nós, só que, cumprida em Cristo Jesus, ela permanece, como norma, de gratidão, nas palavras de Calvino, como é que você, vai agradar esse Deus, que lhe justificou, gratuitamente, esse Deus, que lhe perdoou, o que você vai fazer, que escolhas, você vai tomar, a resposta, está na lei de Deus, faça essas coisas, e Deus vai se agradar, de você, não para que você, seja salvo, mas porque você, já está salvo, é expressão, da gratidão, que você tem a Deus, por tudo o que Ele fez, a lei, sempre, vai permanecer, porque ela, sempre vai ser, aquele remédio, para me lembrar, que eu preciso de Cristo, quando eu me esqueço, de Cristo, que eu me torno afoito, e quero andar, pela minha própria força, a lei vem, e aí, eu reconheço, o meu lugar, minha boca se cala, e digo, eu preciso de Cristo, eu preciso da propiciação, que há no sangue, precioso, do Senhor Jesus, queridos, eu não sei, quantos de vocês, aqui nessa manhã, já entenderam, plenamente, o Evangelho, da graça de Deus, esse é o Evangelho, esse é o Evangelho, que o Brasil, precisa ouvir, mais do que, qualquer outra coisa, o Evangelho, da graça, mas uma graça, que nos leva, a gratidão, a viver uma vida, de submissão, e obediência, ao nosso Deus, justificados, pela fé, não por obras da lei, e o Evangelho, Legenda Adriana Zanotto